Aí, tava falando no celular, tava fazendo o vídeo, o telefone tocou, tive que parar pra entender Vamos ver se tá fazendo um ar Na partida aí, ó Tem algum lugar vazando, dois Põe de volta, põe de volta a mangueira e vão ver, tem alguma coisa vazando Tem algum lugar vazando Coloca de volta a mangueira, segui ela, dois Vê no bujão, se não tá perdendo no bujão É só o mi da pipoca Tchau, obrigado